Muito boa tarde a todos vocês. Estamos começando mais um programa Para Onde Vai o Dólar. Hoje, dia 14 de nove de 2016, segundo dia do nosso programa, que agora será um programa diário, onde nós vamos passar os panoramas que têm acontecido principalmente no período da manhã. Vamos falar sobre o cenário principalmente do dólar e sempre após a minha fala, teremos o Danilo Zanini, onde ele faz o fechamento do mercado de uma forma com ativos mais completos para vocês. Então vamos lá. Hoje tivemos mais um dia de forte volatilidade nos nossos mercados, tanto aqui no Brasil como nos mercados lá fora. As moedas no mundo se desvalorizaram e com o real não foi diferente. Os pares, as moedas pares do Brasil, como a mexicana, a moeda da África do Sul, também vêm se desvalorizando bastante. A gente vem sofrendo por causa da incerteza em relação ao posicionamento do Banco Central americano sobre as taxas de juros, que serão semana que vem. Esse é o grande mistério e o mercado tem ficado bastante estressado por conta disso. O que nós vamos ver agora, eu vou mostrar para vocês o dólar à vista. Ontem eu comentei para vocês que ele ganhou uma resistência muito importante, que era o 3,30. Hoje ele chegou próximo do 3,35, que também é outro ponto importante. Mas nós vimos que o mercado já teve uma dificuldade para ficar abaixo desse patamar. Hoje o dólar aqui na abertura, nós podemos ver aqui no gráfico, ele ensaiou uma realização. O mercado lá fora abriu positivo, o barril de petróleo, as commodities que foram a grande incerteza de ontem, no começo da manhã abriram neutras, abriram próximas do zero a zero. O mercado ensaiou nas primeiras horas do pregão uma recuperação, que a gente pode ver aqui. Mas depois, conforme o mercado foi rolando, o estresse voltou para o nosso mercado cambial e o fluxo comprador acabou ganhando mais força, que a gente pode ver nesses movimentos aqui. Então, o que a gente pode acompanhar, desde a abertura do mercado, é que ele tenta ter uma recuperação, mas ele não consegue a força compradora. Ela é maior, o que eu estou mostrando para vocês, o gráfico futuro. O que vem, ou que tenta aliviar esse movimento de alta, é quando sai o número de estoque de petróleo. Saiu 11,5% o número de estoque de petróleo, o que fez o humor, tanto da bolsa como do dólar, melhorar momentaneamente. Tivemos um forte movimento de queda, porque o estoque do petróleo diminuiu, o que foi algo inesperado. Teoricamente, foi bom, acabou fazendo que o barril virasse positivo e que os mercados reagissem de uma forma otimista em relação a isso. Mas, após esse dado, o mercado retoma a sua tendência de alta, diferente do índice do IBOV, que ainda trabalha positivo, corrigindo a forte queda de ontem. O dólar não manteve o movimento de queda e fortemente voltou a subir. Então, o dólar, neste momento, por exemplo, a gente pode ver que ele trabalha com quase 1% de alta novamente, que foi a máxima do dia. O dólar bateu 1% de alta, acabou recuando após os dados do petróleo e agora, novamente, às 4h38 da tarde, trabalha próximo da máxima do dia. Então, o que a gente pode ver é que nós temos um dado que é o fator externo que está atrapalhando bastante. Então, mais do que nunca, como eu comentei ontem, o governo brasileiro, o atual presidente Michel Temer vai precisar correr para trazer um pouco de calmaria para os investidores externos, para o mercado aqui, o mercado doméstico. Ele vai precisar tomar atitudes rápidas e aprovar medidas como as medidas fiscais, principalmente porque o mercado está avesso ao risco. Mesmo com a ajuda, entre aspas, do Banco Central, que hoje diminuiu pela metade os contratos de swap, camel reverso, que ele tem vendido todos os dias no mercado, ele diminuiu de 10 mil para 5 mil contratos, não ajudou o dólar a se recuperar da forte alta de ontem e, acima do 3,30, o dólar está se mantendo firme. Como eu disse ontem, é um patamar de extrema importância, podemos estar presenciando uma reversão de tendência muito forte para o mercado de câmbio. Então, o que a gente imagina é que se a gente não tiver nenhum sinal por parte de nenhum dirigente do Banco Central americano, o mercado vai continuar estressado, a tendência é que a volatilidade continue alta e a gente vai ficar à mercê desses movimentos abruptos que a gente tem visto no mercado de câmbio. Então, a Bolsa hoje sobe, por enquanto, no momento, aproximadamente 0,30% e o dólar está indo rumo à sua máxima do dia. Então, o fluxo comprador está muito forte. Hoje também podemos ver que houve um movimento de zerada de posições dos vendidos. E aí, de repente, agora que estamos chegando na segunda quinzena do mês de setembro, dependendo como for o sinal, mais uma vez, dos dirigentes do Banco Central americano, a tendência pode mudar e podemos estar entrando em um cenário autista para o mercado de câmbio. Ok? Então, amanhã, quinta-feira, ficamos também aguardando alguns dados no mercado americano. Vamos ver de que forma as commodities se comportam. Elas têm dado bastante também o tom, principalmente para quem acompanha o intraday. As volatilidades têm acompanhado muito o mercado de commodities. Eu vou colocar para vocês aqui, por exemplo, o mercado de petróleo, o WTI, que é uma grande referência para nós. O dólar, principalmente, tem acompanhado muito e, neste momento, nós vemos mais uma queda de 3% no barril, mesmo o dado tendo vindo positivo às 11h30 da tarde. Mas, depois, como ontem eu comentei para vocês, da Agência Internacional de Energia ter sinalizado que nós não teremos demanda suficiente para o que tem de oferta. Os operadores, principalmente, deste tipo de commodity, estão com o pé atrás, então, estão vendendo muito forte o ativo. Já podemos ver que ele trabalha já abaixo do 45, ele perdeu 50 dólares por barril. E há uma grande probabilidade de ele testar o 38, que é um preço muito preocupante para quem está posicionado na compra nesse segmento. E, aí, consequentemente, o mercado acaba sendo influenciado por esse tipo de estresse. Ok? Então, é esse o cenário que temos para hoje. O que a gente imagina para amanhã? Que não vai ser muito diferente disso. Nós temos alguns dados políticos internos que estão estressando. Neste exato momento, a gente pode ver que os promotores do Ministério Público de Curitiba estão agora acusando definitivamente e mostrando os argumentos em relação ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E após a saída do Eduardo Cunha também, com a sinalização de que ele pode delatar algumas informações em relação ao nosso atual presidente Michel Temer, isso pode acabar gerando muita incerteza, principalmente aos olhos dos investidores estrangeiros. Então, é natural que eles acabem tirando dinheiro do nosso país até que as coisas se acalmem. Ok? Então, vamos aguardar. Amanhã estamos aqui novamente. Muito obrigado e até breve. Valeu. Obrigado.